Quem que vai querer o Flamengo na próxima fase? Pode vir, pode vir, filho. E você aí? Ainda não tá fazendo uma grana extra com a UXBET? A UXBET, que é uma das maiores casas de apostas do mundo. Lá você pode apostar em ligas como? Campeonato Brasileiro, né? Sul-Americana. Copa do Brasil. E usando o nosso link e o nosso cupom que tá aqui no primeiro comentário fixado, você vai ganhar um ponto de 100%. Ou seja, clicou, cadastrou, depositou 80 reais. Que eu vou dizer quanto, Valente? 80 reais, Renan? Tá esperando o quê? Aproveita, mostra que você é bom de palpite e vai fazer uma grana extra com a UXBET. Pessoal, é o seguinte, assistimos o jogo do São Paulo Esporte. Agora a gente vai pegar os melhores momentos do Flamengo e a gente assistiu também os 15 últimos minutos do jogo aqui do Flamengo. Mas esse primeiro tempo aqui, uma parte do segundo, é o melhor de momentos, fechou? Então é nóis. Melhores momentos. Ih, o Flamengo parece que já deu o amasso do gol do outro jogo, hein? Ah, até nem daí, filha. Quer fazer que gol? Desde o começo do Flamengo parece que já tá mais recuado lá. É, deve ter sido o mesmo amasso do Altares. Nossa, olha o Davi Luiz! É por isso que tem gente que chega o Davi Luiz. Olha o golzinho que ele perdeu. Se ele crava ali, a gente acaba brincando. Acabrece o Yuri Alberto. Acabrece o Yuri Alberto. Boa, Davi Luiz. Continue assim, hein? Quero você nas quartas. Calma, veludo. Influzão, hein? Nossa, o Cano virou inimigo do gol. Olha o gol que o Cano perdeu. Baixo do gol, sozinho, mano. Inimigo do gol. Inimigo do gol. E o Roberto Caioca. Nossa, mano, o Fluminense parece que ficou na sofrência, hein, mano? Jogo inteiro, hein? Fala, não tá bom lá, esses caras. Olha lá. Gol, hein? Nossa, jogadasse, hein? Olha, o time inteiro com dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogadores flamenlares. E não foi qualquer gol, não, hein? É, mais uma vez, arrasca nesse dia, hein? Arrasca nesse típico de zaga do Diniz, velho. Diniz, os jogadores da zaga parece que marcam a bola. Cara, não mora o jogador. Mano, o Fluminense só tomando pressão. Acabou o gás. Acabou o gás do time Zulu. Acabou. Tá louco. E, velho, sete jogadores, ó, tá ali, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogadores do Flamengo na área. Meu Deus do céu. Não tirei o que o Fluminense tava recuado. É, exatamente. Não tirei o gol, não saiu esse gol aqui, não tinha nem como. Pois é. Tá louco. Que pai. Time que tem medo não merece passar. E eu, aqui. Ah, é? O Santos, então... Teve medo, teve medo, teve medo. Não jogou bola. Foi jogado, eu tava um a zero do bairro. Chora, Prantos. Eu quero você, Flamengo. Calma. Careca. Nossa, aí não é o Santos, não, hein? É o tom de Paulo. Mano, olha isso, velho, de novo o Flamengo. Nossa, Gabigol. Nossa, o Felipe chegou chetando. Nossa, olha o gol que os caras perderam, velho. Mano, era pra dar uns três a zero já. Nossa. Nossa, olha o gol que o Jaxon perdeu. Nossa, que defesa de cara. Pegou de queixo. Quebrou o lente. Nossa, é uma drame. Nossa. Nossa. Meu Deus. Nossa, moleque. Foi nesse nocaute a daço, meu irmão. Que isso, brother. Três gols perdidos no mesmo lance, velho. Nossa, o marcado do gol foi o Maltese nessa jogada. E o Ganso? Deu um passe pro Jaxon fazer o gol. Nossa, brother. Já que o meu time não ataca, vou dar uma assistência pro Flamengo. O Flamengo salvou de cara. De cara. De cara, uma defesa de cara. Nossa, olha o cemolina. O Flamengo brincou de perder gol também. Inimigo do gol. Você vê, o Flamengo nem se dá espaço. Dá muito espaço. Mano do céu, velho. Mas nessa altura do campeonato, o cara já tava jogando? Já tava. Já tava. O Flamengo nem se vim jogar esse futebolzinho no campeonato do brasileiro. É. É, Cabo Gás, ó. Vai tomar ele e taca. Esquece. E eu coloquei os caras como campeão, hein? Eu também. Eu coloquei os caras como campeão. Já temos dois derrotados aqui, Renan. Pode me pagar adiantar. Eu já falei que eu vou lá. Quem você falou que é? Botafogo. 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 Aqui pra frente, é o react ao vivo. É nóis. Pode vir, Flamengo. Pode vir. Que maravilhoso. Que dia lindo. Ai, bezenga, camacho. Olha o perninho do Gabriel. Olha o perninho do Gabriel. E... 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 Ah, cagão. Ah, e... 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 Ah, que é demais. Nossa, velho. Eu me dei um bolaço. Vocês são robúscas. E o Fabrício Bruno, velho. Caralho, esse Fabrício Bruno faz esse gol para, velho. Nossa, mas ele tá morto. Ai. Putz. Que pariu, velho. Meu amigo. Que simbolinha. Um chute, velho. Eu quero você, Flamengo. Eu quero você. Pode vir, Flamengo. Pode vir. O Flamengo vai pegar ou Palmeiras, ou São Paulo, ou... Ah, não. Ou Corinthians. Ou Corinthians. Esse aqui já foi. Esse aqui ficou. Esse aqui já é. Obrigado, Daniel. Obrigado, Camacho. Mas sem, acho que o lugar do gol tava impedido. Acho que não, né? E aí, hein? Um de cada vez, hein? Quem que vai querer o Flamengo na próxima fase? Pode vir. Pode vir, filho. Eu quero vocês, meu freguês. São freguês. Eu quero vocês. Manda um recadinho aí pro Gabigol. Você não tem medo do Gabigol bater no São Paulo de novo? Gabigol, você é chinelinho. Pode vir. Pode vir, Gabigol. Vem. Vem. Eu quero vocês na Copa. E tem um desempate aí entre Flamengo e São Paulo, hein? O Flamengo eliminou o São Paulo no passado, em 2022. São Paulo eliminou o Flamengo em 2020. E o Palmeiras ganhou do Flamengo duas vezes. Título valente. Então, Gabigol, vem. Vem. Eu quero o Flamengo ou o São Paulo ou o Corinthians. A verdade é que quem o Flamengo pegar vai dar tapa na cara. Esses dois aí. A verdade é uma só. Pode escolher aí o que você quer. Pode escolher, Flamengo. Tô nem aí. Se pegar o São Paulo, vai tomar o atropelo. Bom, vocês estão muito iludidos. Eu falei que ia passar do Fluminense, hein? O Dinizismo é só cano. Mano, foco na Sul-Americana. Ih, é o cano. Pula. Meu Deus do céu, olha o que ele fez. Caraca. 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 Por que ele não cabeceou a bola, bro? Ele tem que dominar a bola ainda a área, velho. Ah, mano. O que é isso? E, velho, se faz o gol, ainda dá pra dar uns dois ataques ali, velho. Perderam aí. Perderam aí. Eu ia fazer um golzinho no final só pra doer mais. Apesar que tem que fazer dois. É. Acaba. Eu falei que o Flamengo ia passar. É, o Flamengo passou, hein? O Flamengo passou, o São Paulo passou, o Palmeiras passou, o Corinthians passou. E você, Valente? Murph? Esse aqui não passou. Esse aí vai ficar em Detroit. Fluminense? Ficou. 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 Botafogo? Ficou. Ficou. Cruzeiro e Galo. Tchau. É. E agora? Tchau, agora. É hora de separar os homens dos meninos. Eu quero você. Adivinha. Eu quero você, São Paulo. Ou o Flamengo. Ou o Corinthians. Qualquer um, Valente. Vamos torcer pro Palmeiras agora, Valente? É nóis, hein? Vamos, Palmeiras. Vamos ser eliminados, Palmeiras. Vamos. Pede a inscrição aí, Gabriel. Torcedor, independente do seu time, se inscreve no canal. Não, só se classificou, vai. É, os classificados. Se inscreve no canal, porque aqui você encontra conteúdo futebolístico. De qualidade. É o Palmeiras. É o Palmeiras. Incoerência de qualidade. É o Palmeiras coerente com o YouTube e no mundo. Isso. Pra quem foi eliminado também, meu caso aí, com a Azul Romulo, vem acompanhar aqui uma hora. São Paulo, principalmente, é igual o Chaves na Copa do Brasil. A gente assiste já sabendo o final. Então vem acompanhar que vocês não vão se arrepender. Vem. Vem. Tchau, valeu. Tchau.